Então galera, trazendo aqui mais imagens da apresentação da Calcinha Preta hoje pela manhã na TV Record Rio, beleza galera? Lembrando que hoje à noite tem show da Calcinha Preta, cobertura total do canal Cláudio Herbeza Então se inscrevam no canal, compartilhem, deixem aquele like, ativem o sininho Se tiver um vídeo novo, você é notificado, beleza? Vamos curtir aí, Calcinha Preta na TV Record Rio Se bora pro vídeo, fui! E aí, Faz Mídia? Rapaz, esse cantor tão bravo comigo Só porque acordaram às 6 da manhã pra vir fazer o programa esportivo Bom demais! Tem que aparecer na Record Tem que... Tem que... É lá do frente, lá do trás, lá do frente, lá do trás Tem que aparecer na Record? Tem que aparecer na Record? É lá do frente, lá do trás, lá do frente, lá do trás Tem que aparecer na Record? Tem que aparecer na Record?